Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Sabrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo aqui eu vim trazer um unboxing aqui ó, de quatro pacotes que chegaram pra mim da China, todos com camisas de times tailandesas, qualidade um por um aí, como vocês podem já saber, né, que vocês que acompanham há mais tempo o meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo, beleza? Aqui embaixo tá meu Instagram, meu número de celular, se você quiser tirar alguma dúvida em relação às camisas comigo. Tá meu canal no Telegram, tá tudo que você precisa saber na descrição, tá? Inclusive na descrição também tá o meu curso Importador Esportivo, onde eu te ensino passo a passo pra você aprender a comprar camisas de times tailandesas. Te passo mais de 15 fornecedores dentro do meu curso, o mesmo que você vai ver que eu pego aqui ó, ele também tá lá dentro, beleza? Você vai ter todo o suporte necessário, você vai aprender com mais de 100 vídeo-aulas, beleza? Toda direta ao ponto, passo a passo pra você, com acesso vitalício do curso, tá bom? Aqui embaixo, curso Importador Esportivo, só você acessar e tá lá conhecendo mais em relação ao curso. Vamos lá, vou abrir pra vocês verem. Essas camisas aqui, nenhuma foi taxada, pessoal. Elas fazem parte de uma remessa que eu peguei de 100 peças, tá? Eu gosto de pegar de remessas grandes, porque daí eu tenho um desconto aí top, beleza? Saiu por 9 dólares cada camisa que tá aqui, só que se você não pegar no atacado de 100 peças, não precisa. Se você pegar 4 peças, já sai a 10 dólares cada, beleza? Tendo um lucro muito bom e também que você vai ter o frete incluso nesse valor. Nenhum desses pacotes foram taxados, isso é o melhor de tudo, beleza? Porque eu dei sorte nesses pacotes aqui de não taxar. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Esses pacotes chegaram na média de 15 dias corridos desde o dia que o fornecedor me enviou, beleza? Vou abrir pra vocês verem aqui. Você que não conhece camisa de time tailandesa, fica até o final pra você conhecer, saber mais das camisas. E pra você até se encantar com a qualidade aí delas, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí dos detalhes, beleza? Aqui vai ter bastante camisa repetida, porque como eu pego pra encomenda, vendo bastante em atacado também, eu pego bastante de, tipo, o lote inteiro, tipo, PMG, GG, beleza? Primeira camisa aqui, ó, essa daqui do PSG, camisa tamanho G, beleza? Essa camisa aqui é a quarta camisa, 2022, 2023. Eu acho que é a mais nova que o PSG lançou, tá? Aí essa aqui também, ó, tamanho G. Essa camisa, além dela ser muito bonita, ela é muito vendida também. E nos sites oficiais ela custa mais de 400 reais, pessoal, isso mesmo. E nessas camisas aqui, elas saíram pra mim por 48 reais, tá? É, porque o dia que eu paguei o dólar tava 5,35. Aqui, ó, camisa do Inter de Milão, tamanho G, beleza? Já, já eu mostro pra vocês aí algumas camisas, não vou mostrar tudo porque vão ser muitas. Camisa do Arsenal, tamanho G, beleza? Mais uma do Arsenal, tamanho GG. Mais outra do Arsenal, tamanho G. E mais uma, tamanho M. Nesse pacote tinha uma, duas, três, sete camisas. Próximo pacote aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem a qualidade. E só no saquinho você consegue ver, ó, nesse saquinho aqui. Ó, essa aqui é a camisa do Corinthians 21, 22, beleza? Ó o saquinho, é igual ao original, tá, pessoal? A mesma camisa que você vai comprar nos sites oficiais, você consegue importar também, beleza? Ó, essa aqui é tamanho GG. E essa aqui é tamanho M. Como vocês podem ver, o que eu mais vendo é M, G e GG. Destaque pro tamanho G, né? Barcelona, tamanho G. 21, 22 também, beleza? Não é a nova ainda. Tamanho M. Essa daqui é tamanho GZ. E tamanho G. Próximo pacotinho aqui. Camisa do Bayer, tamanho G. Camisa do Brasil, pessoal, que eu tô vendendo muito por causa que é ano de Copa, beleza? Se você quiser começar a importar camisas, o ano é agora, tá? 2022 tem Copa. Então, é uma excelente oportunidade, porque a gente tá vendendo muito produto do Brasil. Tô vendendo muito boné, muita camisa. Então, aproveita a onda e entra aí também, beleza? Tamanho G. Do Arsenal, tamanho G também. Essa daqui é camisa do Inter. Inter, acho que é. Internacional, ó. Tamanho G, beleza? Camisa do Fluminense, tamanho G. Falo pra vocês, é muito difícil eu pegar a camisa do Inter do Fluminense, viu? Pego mais por encomenda mesmo, ó. Tamanho G. Essas daqui, tudo que vocês estão vendo é tudo pra deixar pronta entrega pro cliente aí. Último pacote do vídeo, tá? Ó, a branquinha do Brasil, que vende bastante, tá, pessoal? Essa polo, tamanho M. E ela sai o mesmo preço das outras, tá? Apesar dela ser polo. Tamanho G. Tamanho GG. Essa daqui, ó, mais do PSG aí, ó. Tamanho GG. Tamanho M. Tamanho G do Brasil. E é a última aqui do Real Madrid. Essa daqui é tamanho M. Beleza? Vou abrir algumas camisas pra vocês conferirem a qualidade junto comigo. Ver se veio algum defeito, se não veio. Pode acontecer assim de vir com defeito, tá, pessoal? Infelizmente acontece. Aí vai dar negociação aí pro fornecedor. Ou até mesmo de um descontinho pro cliente aí que já resolve toda a vida das pessoas, né? Porque não precisa ficar brigando também por causa de um defeito. Ó, aqui vou abrir pra vocês essa camisa do Brasil que eu falei que tá vendendo bastante, beleza? Ela é tamanho G. Você já pode ver que vem com um pacotinho aqui, zip look. Beleza? Saquinho da Nike, né? Um saquinho mais grosso. É o mesmo que vem na camisa original, tá? Brinco pra vocês verem. Papelzinho seda. Ó, bastante papelzinho seda. Aqui dentro, ó. Gelzinho silica, que é gel antimofo. Não vem em todas as camisas, mas na maioria vem, beleza? Vamos ver essa camisa aqui que eu tô abrindo junto com vocês, ó. Tá muito bacana a camisa. Nos principais aqui pontos ela não está com nenhum defeito, beleza? Como vocês podem ver, ó. Símbolo do Brasil aí. Todo bordado. Muito bonito, né? Símbolo da Nike aqui também bordadinho. Aqui a gola. Vamos ver a gola. Como que está. Aparentemente tudo retinho, beleza? Ó. A gola aqui. Esse daqui é um elástico, tá? Muito top. E aqui dentro, ó. Tem até um plástico. Vou até tirar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem a qualidade das camisas, tá, pessoal? Aqui a gente tem esse silk interno. E aqui também outro silk interno que é representando os tamanhos, né? O nome do tecido, que é o dry fit. É a tecnologia da camisa, né? Camisas esportivas da Nike. Aqui a gente tem as tags. As tagzinhas externas. Beleza? Todas idênticas às originais. Aqui atrás, ó. A gente tem esse detalhe aqui. A manga também vem com esse... Esse aqui não é tão elástico, beleza? É um tecido normal mesmo. Praticamente, a camisa é essa, tá? Não tem muito detalhe. Ela é branca inteira. É o que é o bonito da camisa. Aqui embaixo a gente tem esse selo de autenticidade da Nike. Beleza? Olha, é um silk... Silk, tipo, em alto elevo, ó. Beleza? E aqui dentro a gente tem as etiquetas internas dela, tá? Da camisa. E é isso, tá, pessoal? Essa camisa aqui, ela... Como eu falei, ela é uma camisa simples, que é o que deixa a camisa bonita, né? E faz muito sucesso, beleza? Vou abrir mais uma camisa pra vocês verem. Uma do PSG, já que é a lá que vende tanto, beleza? Saquinho do Jordan, que é o patrocínio aqui do PSG, né? O da Nike. Saquinho no mesmo padrão aí que vocês viram lá do Brasil. Vamos ver como vê essa camisa. Essa camisa é muito bonita, eu acho ela muito bonita. O PSG tem uma azul também dela, mas a branca em si, ela é bem bonitona. Ó, ela é top porque essa gola, essas cores aqui do PSG na gola, deixa ela muito bonita. E ela também tem na manga, né? É um elástico, tá, pessoal? Aí na manga, a gente tem esse silk do patrocínio, que não foi pago nada do valor a mais, beleza? E aqui no meio também, ó, o patrocínio master da... A cor, sei lá como fala. Aqui no meio, tá? Esse patrocínio grande. E aqui dentro a gente tem... Esse silk interno com os tamanhos, com a marca, com o nome do time, beleza? As tagzinhas externas. Aqui, ó, é tipo cor papel craft, né? Mas normalzinho, ó, é igual a original mesmo, beleza? Aqui, ó, a gente tem o bordado do PSG e o bordado do Jordan, tá? Tudo ok. O que eu acho... Essa camisa aqui eu gosto bastante nela, ela é a versão torcedor, né? A versão fã. Eu acho muito bonita na versão jogador dela. Ó o tecido dela pra vocês verem, tá vendo? Tem uns detalhes aqui. Aqui embaixo a gente tem o selen de autenticidade com o código. E aqui dentro a gente tem etiquetinha interna. Essa camisa veio um pouquinho menor, mas não faz diferença nenhuma, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a costura por dentro, que é perfeito, tá, pessoal? Não tem nada pra reclamar, não. A costura é assim, é praticamente o mesmo que você vai pagar lá na Nike. Se você comprar uma dessa, você vai pagar 400 reais. E comprando com o vendedor, você vai pagar... Eu vendo por 130, né? Você vai pagar esse valor. Se você comprar direto do fornecedor, eu paguei 48 reais essa camisa, beleza? Aqui na lateral a gente tem esse respiro aqui, ó. Na peça, que as camisas da Nike têm esse padrão, beleza? Enfim, pessoal, eu não vou abrir mais camisa porque tem muito modelo aqui e já tá com 10 minutos de vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo o canal. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. Se você também quiser entrar pro meu curso ou só conhecer o curso mesmo, pra dar uma olhada, assiste aqui, tá? Tem um vídeo lá na página, só você clicar aqui, curso importador esportivo, tem um vídeo lá bem explicativo pra você conhecer, saber os produtos que você vai ter acesso. Porque não é somente camisas, tá? Você vai ter acesso a corta-vento, você vai ter acesso a agasalhos de time, blusa, bobojaco, diversos produtos mesmo, calça de time. É tudo mais relacionado a time, beleza? É por isso o nome do curso importador esportivo. E também eu tenho um fornecedor de tênis linha Vietnã lá dentro, beleza? Que é uma qualidade, assim, idêntica à original mesmo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau! Tchau!